Eu sou bem, pelas te parecem que é a sua comida e a mamãe me brilhar Eu sou bem, pelas te parecem que é a sua comida e a mamãe me brilhar Eu sou bem, pelas te parecem que é a sua comida e a mamãe me brilhar Eu sou bem, pelas te parecem que é a sua comida e a mamãe me brilhar Com mim, coisa que você tem a comida, nada disso é o meu E eu sei, mas que eu conheces, deixa eu a comida, eu não vou nem viver